E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje sim, eu vou falar de como vocês podem ter uma coleção tão legal quanto a minha De miniaturas, de personagens, de estatuetas, de action figures, do que você quiser chamar Eu chamo que é a minha coleção de miniaturas, eu sempre me refiro a isso como é a minha coleção de Funkos Mas tem muito além de Funkos Eu vou ensinar pra vocês como vocês podem ter, desde uma coleção cheia, colorida, gastando muito pouco Até como você tem umas paradas mais picas das galáxias, tipo esse Ozob e essa Tracer Vai do que você quiser e o primeiro ponto a gente analisar aqui exatamente é esse O que você quer da sua coleção? A princípio, quando eu comecei a montar essa minha coleção que tá aqui atrás de mim O que eu queria era fazer um setup pro canal Então eu queria ficar na frente desses bonecos e eles fazerem o fundo, esse fundo colorido, esse fundo que vocês estão vendo aqui Depois que eu construí isso, eu entrei numa pilha de querer umas paradas um pouco mais legais Umas paradas um pouco mais detalhadas E é aí que entra algumas esculturas mais caras, repito, tipo o Ozob e a Tracer A Tracer foi da BlizzCon, número limitadíssimo de cópias E o Ozob também aqui da Comic Con A Tracer da BlizzCon e o Ozob da Comic Con Ambos com número limitadíssimos de vendas Então eu hoje cheguei num nível de querer comprar essas paradas Então eu invisto um pouco mais, eu compro menos durante o ano Mas já teve a parte onde eu comprei esses aqui que são mais baratinhos e coisas do tipo Beleza? Então eu separei em algumas modalidades Eu quero começar mostrando pra vocês, é mais legal e mais barata pra você que quer começar uma coleção Por quê? Porque tem uma variedade muito bacana E é barato, tá? Que são os Funkos O que é o Funko? O Funko, na verdade, é uma empresa E ela faz esses que são um pouco mais simples e um pouco mais baratos Por exemplo, esse aqui é um Funko da nova geração É um Chewbacca Beleza? Então vocês podem ver que ele tem uns detalhes muito bacanas Certo? Ele é Funko Ele custou 10 dólares apenas E olha como ele é legal Olha os detalhes dele Esse é o Funko última geração Tá? O Bubblehead da Funko última geração É bem baratinho É, nos Estados Unidos principalmente Então porra, caralho, tem um amigo que vai pros Estados Unidos e não sei o que Velho, saca tipo, sei lá, 50 dólares Sabe? Vai sair caro pra você Vai sair provavelmente uns 200 reais, 50 dólares Mas você vai dar pra ele E ele consegue voltar com uns 5 desses E os mesmos 200 reais aqui no Brasil Você compra uns 2 desse aqui Esse aqui você vai encontrar em vários sites Em várias lojas da Liberdade e tal Esse vídeo não é patrocinado Então eu posso falar à vontade Mas você vai encontrar desde lojas online Daquelas maiores Até lojas menores Da Liberdade e tal Lojas da internet Mercado Livre Isso aqui você encontra de porrada E esse é um Funko da nova geração Além dele, do Funko Bobo Red nova geração Que eu creio em você Aliás, desculpa Esse é o Funko Esse é o Pop Funko Tá? Esses aqui Pequenininhos, bonitinhos Com a cabeçona Tem os da antiga geração Eu tinha separado um aqui Mas eu não sei se ele tá aqui O meu Vault Boy Ele é da antiga geração A cabeça dele não mexe Normalmente eles mexem Mas esse Vault Boy aqui Ele é um Pop Funko bem mais simples Reparem nos detalhes do peito dele Como são detalhes Peraí que o foco tem que pegar Ele funciona automaticamente Não tá querendo funcionar Aí foi Então vocês tão vendo como ele é Ele é mais simples Ele é mais simplão Ele tem muito menos detalhes e tal Do que o Chewbacca Se eu colocar um do lado do outro Vocês vão ver claramente A diferença entre os dois Mas ambos tiveram o mesmo preço Então esse aqui foi 10 dólares E o Chewbacca Foi 10 dólares Ou 10 dólares Coisas assim Nos Estados Unidos Normalmente você vai encontrar Essa parada bem barata Ainda da Funko Você tem um outro colecionável Também bem barato E que tem também Uma variedade animal de personagens Então eu vou pegar por exemplo Aqui o Darth Vader Que são os Bubbleheads da Funko Então os Bubbleheads São diferentes dos Pops Vocês podem ver que ele é um pouco mais alto Então se eu colocar ele Do lado do Chewbacca Aqui vocês vão ver que ele é um pouco maior Ele é de um material mais simples E tal E ele é o mesmo preço Então reparem a diferença de tamanho Ele é o mesmo preço Mas ele é Bubblehead Ele é o Bubblehead da Funko Simples Bem barato E bem legal Esses são linha Funko Eu tenho alguns outros Bubbleheads Esse aqui eu não quero nem tirar Porque ele é extremamente pesado Mas eu vou mostrar pra vocês Que é o do Batman Meu namorado trouxe de Nova York E aí ele é tipo sei lá Tipo 4, 5 vezes mais caro Do que esses que eu tenho aqui Tá Então só se liga Neste Batman aqui Certo Ele é bem irado também Como vocês podem ver Ele é Bubblehead Mas ele não é da Funko Tá Ele é tipo de Ele é tipo de cerâmica Sei lá qual que é o material dele Mas ele não é de plástico Que nem o Darth Vader Tem também linha de terror Também é Funko E também foi bem barato Esse aqui eu comprei na Nova Zelândia Então quando eu quis fazer volume Na minha coleção Eu sempre comprei Funkos Eu ainda gosto muito de Funkos E eu ainda sempre que eu vejo Uma oferta legal Alguma coisa bacana Eu compro um Funko Pra entrar aqui na minha coleção É a melhor opção Barato Bonito E original Barra oficial Por que eu estou falando oficial Barra original Porque as vezes Você vai ter Alguns Que nem esse meu Goku Que eu tenho que segurar Com muito cuidado Porque ele desmonta Por que ele desmonta Patife Não sei o que Porque esse Goku aqui E vocês vão rever Os detalhes dele Como são irados Eu comprei ele na China Tá Ou seja Esse Goku Que vocês estão vendo Muito bem feito Olha isso Olha que animal Isso aqui foi comprado Na China Tá Paguei muito barato Mas demorou muito tempo Pra chegar Então esse é o problema Você paga muito barato Tem um produto muito legal Tem um Vegeta também Você vai pagar uma mixaria Você vai pagar coisa tipo De 7, 8 dólares PS Na época que eu comprei O dólar estava a 2 e pouco Hoje ele está muito mais alto Então na época Eu paguei muito mixaria Hoje seria um pouco mais caro Mas ainda assim Um desse aqui no Brasil Você vai pagar uns 200 reais E comprando lá da China Você vai pagar Bem mais barato Ele é bem legal Ele tem detalhes nanicos Tá Mas é chinês Ele desmonta E tem esse tipo de vantagem Mas não dá pra perceber Aqui na minha coleção Você só vê o Goku bem bonito A gente tem a classificação também Brinquedos Se você for sair do país Tipo Argentina Estados Unidos Principalmente Europa Que seja Você vai achar aquelas lojas De brinquedo E as lojas de brinquedo Vem de algumas paradas Tipo este Luigi Olha o tamanho dele Ele é muito pequenininho Mas ele é muito legal Ele é um Luigi Mario Kart Mas ele é um brinquedo Então na minha coleção Quando eu queria volume Ele entrava perfeitamente Como um Uma decoração Certo? Porque ele é bonitinho Mas ele é um brinquedo Vocês podem ver que a rodinha mexe E tal Ele é daqueles que você Se eu puxar Pera aí Se eu puxar assim Tá vendo que ela roda sozinha Ele é um brinquedo Que também fica bem legal Na coleção Falando em brinquedo Tem por exemplo também Que você vai achar assim Esse aqui Minha namorada Comprou pra mim Na Argentina É o Mario Ele é bem simples Ele é de plástico Tá? Mas ele é muito bonito Ele fica muito bonito Na sua coleção Ele é muito colorido E ele fica legal lá atrás Então Porra Patife Eu quero ter Uma coleção colorida Bonita e cheia Cara Essas opções que eu passei aqui Funko e brinquedos Comprados na gringa São muito baratas E ficam muito bonitas Pra cenar Ah Patife Eu sou um colecionador Mais chato Eu quero ter os bagulho único Também Aí você vai conseguir Investir muito mais Tudo isso que eu mostrei Pra vocês aqui Eu não sei o Mario Eu não sei o preço do Mario Que ele foi presente Mas a maioria não passou De 15 dólares Tipo isso aqui foi 3 dólares Sério E é muito legal Os Funkos Foi a maioria média Entre 10 e 11 Você compra esses Funkos Aqui no Brasil Em sites e lojas Da Liberdade Aqui em São Paulo E tal Por cerca de 70 A 115 reais Vai dessa faixa de preço De 70 a 115 Dependendo da procura por aqui Tem brinquedos Tem os muito caros Então por exemplo Esse Ozobi Eu fiz o unboxing dele Esses dias Tá O Ozobi foi 500 reais Na Lunar Night Store Só 500 foram produzidos Pra Comic Con Experience E tal Então o Ozobi Mano Até pra carregar Ele tá difícil Ele é pesado A Tracer é a mesma coisa A Tracer até Acende É um grau Hoje que eu tô Vou comprar uma dessa Por ano Mas é um bagulho Que eu gosto pra caralho Então porra Quero ter uma prateleira Só com bagulho foda Exposto Você compra só esses aí 7 ou 8 vão completar Sua coleção Quero ter volume Quero ter cor Quero ter isso aqui Você pode ver Tem garrafa de cerveja Tem um monte de coisa Mas os action figures É o que mais ocupam E é isso aí Ainda na seção brinquedos A gente tem também Por exemplo Esse aqui Uma coleção desses Pequenininhos aqui Da Marvel Foi tipo 7 dólares Sabe E infelizmente Tem a parada da conversão Que encarece um pouco Mas antes dessa parada De conversão Essa parada é bem barata E aí vem por último Esse que é As coleções gamers Que eu tenho também Na minha coleção Que são por exemplo Os Disney Infinity Eu tenho aqui Um Yoda Da Disney Infinity Olha que bonito Deixa eu ver se eu consigo Enquadrar ele bem Para vocês aqui Ele é um Yoda Ele é funcional Certo Ele é para videogame Ele é para que eu jogue Videogame com ele Vai lá Foco Pega aí Pegou Então ele é feito Ele é muito legal Ele é muito bem feito Os detalhes são muito bonitos Ele é extremamente Bem trabalhado E além de tudo Ele é funcional Então eu coloco no videogame Ele funciona Ele serve como um jogo O mesmo vale Para os Amiibus Certo Então eu vou pegar Por exemplo aqui O Donkey Kong São bem mais caros São bem menores Servem como coleção? Servem E são bem bonitos Para colecionar também Mas não é oficialmente A melhor opção A não ser que você Realmente use eles Como jogo São bem bonitos Como vocês podem perceber E são funcionais Essas são as características Principais Dos meus colecionáveis Dos meus actions Sei lá Dessa coleção gigante aqui Eu não sou um exemplo De colecionador e tal Eu tenho Eu tenho muita parada Pirateada Tipo os bichinhos Da China ali e tal Mas eu gosto da minha coleção Acho que fica bonito Então acho que vai depender Do que você quer Porra, quero ser um colecionador Quero ter Coisas fodas Você vai gastar uma grana Vai ter menos Mas vão ser coisas fodas Agora, quero ter volume Não sei o que Dá pra ter Não é difícil Você construir Volume Em Pop Funkos E etc Beleza, mano Então é isso aí Muito obrigado Por terem assistido Se você gostou Valide esse joinha Seu favorito É nóis Um beijo Até a próxima Fui